Pessoal, eu vou explicar a vocês como eu faço para fazer a costela, costelinha, olha como ela está bonita, é a costelinha de porco, na airfryer, fazia no forno também. Aqui eu colhi ali, como vocês viram, alecrim, manjericão e isso aqui é hortelã. Vou bater aqui, ó, alho e sal. Alho, sal e pimenta. Deixa eu bater aqui. Alho, sal e pimenta. Caiu, vamos botar para dentro de novo. Kibeli, canal da Kibeli. Também é de receita, gente, aqui com K, Beli, com Y, vocês podem ir lá, é, Turca. O canal dela também é super top, canal da Kibeli. Vou deixar aqui no link o canal dela, tá? Ela vai aprender também como que a gente faz aqui no Brasil uma costelinha de porco. Ó, está bem amassado. Vou transferir para aqui. Vou transferir todo esse alho aqui para dentro. Bem amassadinho. Vamos colocar para cá. Não é uma pimenta que arde muito não, tá? Aliás, ela praticamente não arde, é mais como se fosse um pimentãozinho. Eu não vou colocar aqui a pimenta ardida. Olha como é que já está ficando bonito. Vou colocar também um pouquinho de colorau. Vou botar pouquinho, porque eu vou botar... Vou colocar meu sal, aquele sal de erva, gente, gostoso, que é uma delícia. Tem aqui ervas, tem semente de mostarda para fazer bem o nosso organismo. Acabou aqui, mas tem mais lá dentro. Gerdilim. Vou colocar também bastante páprica. Aqui é páprica defumada com páprica picante. Vamos dar uma mexida boa nisso tudo, ó, gente. Imagina o cheirinho que está aqui. Imagina! Aqui também entraria um louro. Mas só que o meu louro está guardadinho lá dentro, então eu não vou lá buscar. E vou colocar... Ah, está fechado. Deixa eu abrir aqui, gente. Suco de uva. Você pode botar aqui pimenta do reino, tá? Vamos colocar um suco de uva. Quem quiser colocar vinho, pode. Sendo que aqui em casa a gente gosta de usar o suco de uva. Ah, é muito. Não, gente, não é muito, não. Porque essa carninha tem que ficar marinando. Ah, que cheiro excelente. Excelente, excelente. Vou provar o sal. Hum! Está delicioso, mas eu vou... Como a quantidade é grande, eu vou colocar mais um pouquinho. Eu sei que, ué, não tem mais nada na sua casa. Tem sim, é porque acabou que está lá dentro, aí tem que abastecer. Pronto. E aqui, o que eu vou fazer? Vou ir passando a carne. Vamos deixar marinando. Essa parte aqui está muito grossa. Depois eu dou uma cortadinha para pegar o sabor lá dentro. Ou não faço hoje. Deixo essas mais grossas para fazer depois. Porque eu vou guardar ela nesse tempero. Nesse tempero todinho aqui. Esse tempero eu não vou colocar fora. Vai ficar marinando aqui dentro. Olha essa costelinha, que coisa mais linda. Olha. Está bem bonita. Eu vou deixar marinando aqui um pouco. Antes de colocar na airfryer. Pode botar no forno também, convencional, tá, gente? Vou na airfryer aqui, porque eu acho mais prático. Olha. Ah! Pode colocar molho shoyu? Pode. Pode colocar molho inglês? O molho inglês para essa... Esse tipo de comida, ele é melhor, tá? Eu tenho, mas hoje eu não quero colocar o molho shoyu não. Porque eu quero que prevaleça o sabor do suco de uva. Então, aqui vai ficar aqui marinando. Enquanto eu faço o arroz. Vou descascar uma abóbora. Fazer um purê de abóbora. Aí depois eu vou botar na airfryer. Aí vocês vão ver a finalização, tá? Já passei pra cá. Ela tá vermelhinha. Esse caldinho aqui, eu vou durante o processo, quando estiver assando, eu vou pegar e passar. Mas eu vou separar ele um pouco e colocar manteiga pra poder não deixar ela ficar seca, ok? Não repara minha fritadeira não, porque, ó, gente, é desde quando lançou, eu comprei. E dura até hoje. Eu comprei em 2012 essa fritadeira. Passei aqui, eu passei manteiga. Passei não, coloquei, né? E o molho, que está delicioso, né? Aí eu vou abrir aqui a airfryer. Olha como é que já está bonito. Opa! Olha como é que já está bonito. E vou passar o molho. Que aí ela não vai ficar ressecada. Tá quase, quase no ponto de virar. Deixar ela durar mais um pouquinho. E aí eu douro. Eu vou deixar ela durar mais um pouquinho. E aí eu vou virar ela. Tá bem legal já. Já virei. Já passei aqui a manteiguinha derretendo. E o suquinho de uva. Agora vai de novo pra dentro da airfryer. Aqui eu estou iniciando um temperinho. Vou deixar o fogo pra um macarrãozinho. Iniciando ele, tomate, cebola, bastante alho. E vamos que vamos. Macarrão, gente, eu sempre não posso, né? Não é bom. Mas eu sempre coloco meio... Tablete de caldo de frango ou de legumes. Só no macarrão quando é assim, desse jeito. Quando é com molho de tomate. Essas coisas eu não boto, não. Mas quando esse molho é assim, bem simplesinho, eu coloco. E aqui é a abóbora. Olha como que ficou. Olha, olha que belezura, gente. Olha. Ficou uma delícia, eu tenho certeza. Peraí, gente. Vamos ver o caroço soltar. Vamos ver, vamos ver por onde que eu começo. Começo por aqui. Tá dando pra vocês verem? Vamos lá. Ó. Macia. Hum. Desculpa o barulho aí no fundo. Tem um pessoal aí fazendo obra. Macarrãozinho farpagem. Cureia de abóbora. Ficou bom. Carninha tá suculenta. Tá boa. Tá balançando porque tá em cima do coisa. Tá bem gostosa. Ficou muito gostoso, saboroso. O que vai ficar na marinada ou no freezer? Vai ficar ainda mais gostoso ainda. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta. Me diz de onde você está vendo. E... É... Quem quiser ir lá visitar o canal do Bagno Saboado, também ele faz algumas culinárias. Tem um de peixe lá que tá bem gostoso, saboroso o peixe. Tchau, gente. E da Kibele. Kibele. Ela é turca. Ela é turca, né? Ela é turca. Canal Kibele. Vai lá na Kibele. Veja os vídeos dela também de culinária. Vamos aprender um pouco da culinária turca, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar também do canal da Kibele. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.